Olá pessoal, é um grande orgulho que te informe sobre a aprovação de outro projeto do Rexy Studio. Depois de passar por um processo técnico e legal de aprovação, é agora disponível no mercado real. Esta vez é o plug-in Rex Mocap. Um plug-in que adiciona todo o poder do Kinect V2 e o engine real. Este plug-in faz possível criar animações real-time que podem ser usadas em jogos, VR, cinematics e muito mais. As possibilidades são semelhantes. Eu fui criado com Rex Mocap. Deixe-me saber sobre suas criaturas seguindo os links na descrição. Obrigado. 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 Obrigado.